Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo Como Comprar Avon Natura Mary Kay, produtos de catálogo pronta entrega online há mais de 10 anos aqui nessa internet pra vocês, com canal no YouTube, Instagram, tudo mais então já deixa o seu like, já se inscreve no canal, esse é um vídeo para as revendedoras, para os clientes Avon e a novidade é o Conecta, eu já fiz vídeo sobre o Conecta assim que a gente foi convidado a participar dessa novidade, né, lá em Portugal, lá em outros países, o Conecta é muito comum que é assim, a Avon abre um shopping e cada revendedora tem a sua loja dentro desse shopping, tudo online então você vai poder escolher a revendedora da sua região, a revendedora da sua preferência, do seu conhecimento mas por que eu tenho que escolher uma revendedora da minha região? porque ela merece a sua confiança e preferência, combinado se você não tiver ninguém, ah, mas eu não conheço ninguém em Grazi, então escolhe a Grazi Cosméticos então eu estou mostrando aqui na tela pra vocês, o meio de vocês chegarem aqui no Conecta Avon então é grazicosméticos.loja.avon.com.br eu achei muito legal esse endereço aqui eu estou mostrando pra vocês que a gente, né, aqui você começa a comprar com Grazi Cosméticos então você vai entrar direto no shopping provavelmente vai estar a gente lá como revendedora sua se você entrar pelo grazicosméticos.loja.avon.com.br aí o que você vai fazer? você vai clicar ali em cima, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês é bem em cima mesmo, nessa cabeçalho tem Avon, Instituto Avon, Carreiras, Revenda Avon e sua revendedora digital Avon é a Grazi Cosméticos se você clicar nela você vai ver nosso logo, vai ver nosso telefone, nosso e-mail, nosso Insta, nosso Face e aí você pode escolher outra revendedora e aí você vai digitar seu CEP ou nome da revendedora que você compra sempre tá? e aí você dá preferência pra ela, combinado? por quê? porque ela vai receber uma comissão em cima dessa compra sua e aí vai ajudar muito com certeza tá? e se você não tiver ninguém de novo deixa aqui Grazi Cosméticos por quê? porque a gente vai te acompanhar você pode entrar em contato com a gente aqui via WhatsApp tá vendo? é só clicar, você vai direto pro nosso WhatsApp você tira qualquer dúvida qualquer informação que você precisa sobre produto a gente tem um YouTube só de produtos mostrando embalagem, data de validade inclusive a gente foi o primeiro site na internet que coloca a validade dos produtos agora muita gente tá colocando mas que nem no site da Avon mesmo você não acha essa informação então é... e é muito importante, né? quando você vai comprar lá no mercado na gôndola, na farmácia você pega o produto você vê essa informação e a gente tem no nosso site grazicosméticos.com.br então é esse o diferencial é muito fácil comprar tem ofertas imperdíveis tá? outlet então é só adicionar a sacola tá vendo? confirma sempre quem é sua revendedora a minha sacola tá repleta tá cheinha pra primeira compra tem o desconto 20 que é um cupom bem legal você comprando acima de 100 reais você tem 20% de desconto e ainda acima de 120 reais você tem frete grátis então vale muito a pena comprar e olha só tem dinheiro de volta disponível na Melius tá? mas eu acho que aí você tem que comprar no espaço deles fica esperto às vezes não compensa tá? melhor ajudar alguém então ó este produto não está disponível no momento como acontece quando você faz o pedido no catálogo e aí a sua revendedora avisa você ai não veio o produto aí você fala ai ela esqueceu de pedir não está indisponível mesmo então não vai vir não adianta nem pedir então a gente pode remover o produto tá? e por que o Renew está indisponível? eu já fiz um vídeo ao vivo pra vocês avisando que todo os Renews vão ganhar protinol na sua formulação então vai valer muito a pena a partir da primeira semana você já vai ver resultados mais ainda incríveis tá? e olha só tem uma linha enorme de produtos praticamente toda a revista aqui se você quiser ver a revista digital ela está aqui também legal né? ela está aqui também você pode pedir pelo WhatsApp para a gente também tá? então eu já deixo desde já meu agradecimento do fundo do coração pelo seu like pela sua inscrição espero ver você de novo aqui no nosso canal nos próximos vídeos com muito mais novidade ai eu não terminei o pedido né? então ai você vai lá na sacola fechar o pedido as vezes a gente vai ficar aqui no meio então todos os itens que você comprou vão estar aqui você vai calcular o frete nesse caso meu frete é grátis você vai fechar o pedido é super simples não precisa fazer cadastro você vai por seu e-mail seus dados e vai continuar comprando super simples ai e importante você só vai receber se efetuar o pagamento tá? o pagamento pode ser por cartão de crédito ou boleto bancário tá? à vista então você faz o pagamento e a Avon manda pra vocês a gente recebe uma notificação e fica acompanhando toda a entrega de vocês e agradecendo muito a quem escolhe o nosso espaço o nosso Conecta o nosso Avon Grazi Cosméticos um beijão até o próximo vídeo